E aí seus cala boca Aqui que fala é o El Gato E aí tudo de bom com vocês? Aqui é o irmão do El Gato Eu imito a voz dele, eu sou fã deles E hoje eu vou trazer mais um vídeo na ranqueada galerinha Vamos que vamos Vou esperar dar uma carregadinha aqui Daqui a pouco eu volto com o vídeo, beleza? Pera aí E aí seus platina de merda Voltei aqui com o vídeo E aí eu vou começar mais uma ranqueada aqui Vamos que vamos E aí galerinha Meu amigo aqui, o nome dele é Adriel Adicione ele aí, ele pegou diamante essa semana O bicho é bom galerinha Adicione ele aí O nome dela é Adriel 0303K E vamos nessa ranqueada Vou chamar um amigo meu aqui Eu vou botar ela aqui na guia Vamos que vamos Minha prima está online Mandar mensagem pra ela Vamos Bora lá Vamos Jogar Jogar prima Bora ver o que ela fala Galera E uma dessa Jogada ali Vamos ver o que ela fala A minha prima é a minha prima é a platina 4 A Kalani Silvia Vamos que vamos E aí galerinha Eu vou pegar a diamante hoje galera Vou pegar a diamante hoje Eu tô aí Latina 1 Vamos que vamos nessa ranqueada Vamos que vamos Deixa eu mandar um Dá um assim aqui pra ela Bora Eu Fala aí galerinha Vamos que vamos É Kalani 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 Ranqueada Ranqueada Bota ranqueada Bota ranqueada 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 Bota ranqueada Pera aí Ela desmultou o grupo galerinha Eu não vou jogar mais com ela Eu vou começar a partida aqui sozinha E vamos lá galerinha Pra partida ranqueada Só a lua E aí galerinha Espera um pouquinho aí Quando eu voltar eu trago o vídeo com vocês Pera aí E aí galera Voltei o vídeo por aqui Galerinha E hoje eu vou pegar umas platina de merda aqui Mas eu sou um já né Vou tentar subir para a diamante Galerinha Vamos que vamos Pular aqui nesse mapa Flash Muito aberto ele é galerinha Mas eu vou pular assim mesmo Só pra te divertir Subir um pouquinho Vamos que vamos Galerinha Vamos que vamos galerinha Tem um zé Zé platina aqui de merda Galerinha Zé platina Vou montar uma guilda lá rapaziada Aí eu dou o nome pra vocês aí na descrição Vocês entram Beleza Vamos que vamos Vou montar a guilda lá Vocês entram Tá galerinha Aí vocês entram Não é o rapaziada Não é o rapaziada Caralho Eu morri Vai tomar no cu Caralho Eu vou anunciar esse hack Ele tirou muito dano E tava de vizinho Ele vai morrer Ele morreu Filho da puta Eu vou aqui Sair dessa parteira Da galeria Eu não posso mostrar Meu espoca Não Não Daqui a pouco Eu volto galerinha Pra trazer outra partida Com vocês E se inscreva aí Na descrição Por favor galerinha E se inscreva